Nós estamos aqui agora nesse hangar que pertence ao senhor, ao Laerte, né? E aqui nós temos uma foto da qual temos esse avião que estaremos mostrando logo em seguida, que era do Emerson Fittipaldi, né? Essa foto aí foi me presenteada, né? E eu resolvi colocar no quadro pra mostrar que o avião, na verdade, pertenceu a ele, como nós temos documento desse avião, né? Essa foto aqui foi da revista Caras? Revista Caras. Então vamos agora projetar a imagem. Estamos aqui agora de posse dessas imagens, né? Então esse é o avião que foi recuperado, né? A parte que foi danificada, foi trocada, as peças todas novas. O que aconteceu naquela ocasião com o Emerson? Segundo relatam, ele estava voando em um horário muito impropício, né? Que era uma hora da tarde, uma e meia da tarde, um sol muito quente, e voando baixo. E saindo de um pomar, que ele foi numa parte alagada, então teve aquela descendência. E ele, como estava baixo, não teve como recuperar. Então, no aplicar o motor pra subir, ele puxou o manche e o avião estolou. Foi onde ele caiu. Isso aí, só um relato que fizeram. Na realidade mesmo, eu não sei te dizer se de fato foi isso, né? Isso foi coisas que relataram. Depois disso, ele já teve várias horas de voo? Já. Hoje, esse avião tá com 300 e poucas horas de voo. E... Voa muito bem, não teve problema nenhum. Qual a velocidade que ele tem dado? 65 milhas, 70 milhas, mais ou menos. A viagem mais longa depois desse incidente e ao mesmo tempo... Eu não voo tão longe como voou o Laerte, o Celso, que eles vão em vários encontros, né? Devido ao meu trabalho, eu não tenho como sair. A gente voa na região aqui, Jabuticabau, Catanduva, Bebedouro, né? Por aí, a gente sempre foi matão. Então, eu voo mais aqui por perto, né? Não faço viagem longa com ele. Mas, sem problema, porque ele tem rádio, tem GPS, né? Ele não tem problema nenhum pra voar com ele longe. Por ter sido de uma pessoa famosa, ainda tem repercussão na região? É, teve repercussão. Sempre chama atenção, né? Então, o pessoal que vem aqui vê, pô, esse avião pertenceu ao Hermeson, tal, tal, tal. Então, a gente fica até lisonjeado com isso, né? Porque é um prazer pra gente ter um avião que tem um dono famoso, né? Ok, Sr. João. Muito obrigado por essas explicações que foram de muita valia. Muito obrigado. Digo eu mais uma vez. E estamos sempre nas ordens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.